Olá, meu nome é Rodrigo Nathali e aqui é do Mercado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Swing Trades, que é um instrumento, é uma ferramenta que as pessoas usam para operar. Eu normalmente não gosto de usar sempre, mas acho que alguns momentos é bem propício. A gente vai usar agora esse momento que a gente está vivendo aqui, meados de agosto de 2021, para demonstrar como pode fazer sentido. Então, se a gente olhar agora para o começo do mês, tanto o dólar estava no mesmo preço, praticamente, que está hoje em dia, R$ 5,22, como a bolsa está num preço parecido, o índice estava R$ 121 mil, R$ 122 mil, mais ou menos o preço que a gente está vivendo agora. Não por isso a gente deixou de ter um clima tenso dentro do Brasil e tenso lá fora, coincidentemente, por motivos diferentes. Aqui dentro a gente teve um debate político acirrado, em torno do formato da eleição, de como seriam os auxílios emergenciais para as pessoas, questões que envolvem o orçamento do ano que vem. E todos esses debates aconteceram ao mesmo tempo, fizeram com que o mercado se estressasse, até, no caso do R$ 5,30 aqui dentro. E ele foi até lá e voltou. E ele foi lá várias vezes e voltou o porquê. Lá é um preço tão importante, que caso ele rompa, provavelmente as pessoas que têm a tese vendida, que elas têm faz uns 4, 3 meses, que o dólar vai para R$ 4,50, R$ 4,80, vão ser forçados a reconsiderar. É o que a gente chama de um suporte, de um teto importante. E para, normalmente, esses preços serem rompidos, é importante um evento bem único, bem especial. E, por enquanto, a gente não teve esse evento. Porque, apesar dessas discussões políticas tiverem sido importantes, nenhuma delas resolve completamente. A questão do voto, por mais que passe, e seja passado no plenário, vai continuar sendo usado como argumento de campanha pelo candidato. A questão do orçamento não vai ficar completa, porque uma solução dada para a questão dos precatórios é discutível acerca de qual é... a gente pode realmente confiar nas receitas que esse fundo vai ter. Então, nenhuma dessas coisas se resolve. Elas continuam parcialmente resolvidas, porém completas. Elas têm força para deteriorar o mercado, mas elas não têm força para fazer o mercado romper. A mesma coisa na bolsa para baixo. O mercado chegou perto dos R$ 120 mil, que é a grande barreira psicológica, chega lá perto, ele se recupera e volta. E são nessas horas, nesses momentos, onde o mercado fica preso num range, que é a boa hora de fazer os famosos swing trades. Que é vender quando o mercado dá uma piorada, quando o mercado sobe, quando o preço vai a teu favor, e quando cai, você faz o contrário. Então, passa um tempo, o preço quase não se mexeu, mas se você conseguiu vender quando subiu e comprar quando caiu, você pegou 1%, para cima, para baixo, e para cima e para baixo. E, de repente, teve um mês excelente, com pouco risco e com bastante flexibilidade e agilidade na carteira e criando praticamente um alfa no mercado que não teve direção. A mesma coisa aconteceu lá fora. E o grande evento que eu acho que está segurando esses ativos nesse preço, inclusive, é um evento externo, que é a reunião do Fed de Jackson Hole, que acontece nos dias 26, 27, 28 de agosto, que terminam no 28 de agosto, que é quando o presidente do Banco Central, o Jerome Powell, solta o comunicado com as conclusões e com as suas opiniões, e acerca de como os países e os órgãos criamentais e até os outros bancos centrais deveriam agir na política monetária. E essa renda é tão importante que ela meio que está ancorando tudo o que está acontecendo agora, de portanto, antes dela. Então, lá fora, aconteceu a mesma coisa com relação aos preços. O dólar index, que é dólar lá fora, contas ou moedas lá fora, também. Ele bate 9,3, que é o nível psicológico dele mais... o teto de lá, como se fosse o nosso 5,30 aqui. Bate e fica ali perto, porque os dados que vão ser usados no Jackson Hole saíram dando mais peso para a reunião, vieram mais fortes, né? Ou seja, dando argumentos para o Banco Central mudar um pouco a postura dele de estímulo monetário. Esses dados foram, por exemplo, o CPI, que veio meio por cento, número alto, mas que veio confirmando uma inflação mais alta lá. A reunião do Fed aconteceu e com a sua ata também um pouco mais altista de juros. A gente teve o número do PIB de serviços, que também veio bem acima do esperado. A gente teve o número de emprego, que veio com a criação de empregos, quase de um milhão de empregos, bem acima do esperado. E a gente veio com o número de vagas existentes de emprego também, bem maior do que o esperado. Números que, normalmente, seriam suficientes para talvez fazer romper esse dólar para cima. Mas ele fica preso nesse nível porque falta esse grande evento que ancora todos os preços lá fora e aqui dentro. E aqui dentro foi a mesma coisa. A gente teve a reunião do Copom, a gente teve o IPCA, a gente teve vários eventos locais que deveriam ser capazes de dar uma direção para o mercado mais clara. No entanto, todo dia o dólar vai subindo, depois ele cai, depois ele sobe. E, nesses momentos, é o melhor momento de eu superar o swing trades entrando rápido, saindo rápido, mais de uma vez por dia. E isso vale a pena até o momento que o mercado pega tendência. Aí, nesse caso, o melhor é parar de fazer isso um pouco e ficar com a posição e tentar surfar essa nova onda que pode vir a começar. Então, a gente já está no meio do mês. Então, nos últimos 15 dias, olhando para trás, foi extremamente positivo positivo fazer esse tipo de estratégia e acredito que continue sendo, a não ser que nós temos algum evento que adiante o resultado da reunião do Jackson Hole. Por exemplo, se o Jerome Powell via público e já der uma dica do que ele vai falar. Mas eu acho muito difícil de fazer isso. Acho que ele vai aproveitar o tempo dele para pensar, dado que os dados que vieram vieram muito fortes e vieram muito contra o que ele vem defendendo, que é uma postura extremamente limita no FED. Então, até lá, eu acredito que essas oportunidades continuem. E, pessoal, para saber mais novidades da inversa, pega o seu celular, foca no QR Code e conhece mais a gente. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí